E aí, bandidos e bandidas, jovens, infratores e delinquentes, moleques e molecas do meu, do seu, do nosso GTA Online, tudo bem? Hélio Gringo com vocês de novo, dessa vez trazendo aí uma corrida na SCAR. Vamos ver que bicho vai dar, espero que vocês se divirtam aí, vamos nessa. Olha quanta gente tá na corrida, eita, esse bagulho aqui tá bugado, cara, com peito invisível. Vamos ver que bicho vai dar. Hoje temos aqui na corrida, não na corrida, mas fazendo comentário, o piloto Agitação. E a Agitação? A Agitação tá só preparando os bug doido lá, pra gente poder fazer uns testes aí de, de grit, né, de doação de veículos, veículos aéreos, etc e tal. Enquanto isso que eu vim aqui fazer essa corrida aqui, que o, o Vini Spider me convidou. E aí, vamos que vamos, vamos ver que bicho vai dar aqui, tá difícil pra caramba ela. É, não deixa aí de curtir o vídeo, de dar, dar teu like aí, monstruoso aí, que ajuda muita gente do canal. Compartilha com os amigos e em suas redes sociais, né, se inscreva no canal que ainda não é inscrito e... Ative o sininho das notificações pra receber recomendação de todos os nossos vídeos. E curta o canal Hélio Gringo, porque este canal é todo seu. E vamos que vamos que vamos, ó. Corrida de recuperação. Canal de corrida, não, não, nem tanto. Mas foi a corrida, é bom, eu gosto. É, o G-Toy foi criado lá em 2015. E ele foi criado na sua essência, que todo dia os componentes do G-Toy faziam listinhas de serviços, onde a maioria dos serviços eram corridas. Então, cada vez que eu faço uma corrida, eu me sinto assim, meio que voltando lá na essência do grupo tático de operações especiais. Obrigado, eu também. Tem até uns vídeos muito antigos aí do canal fazendo corrida, tá, né? É, eu te vi um vídeo muito anos atrás, fazendo uma corrida com... É, é verdade, isso aí. Se você quiser jogar isso também com a gente, é só de precisar ou de vídeo, ou de vídeo, ou de vídeo, ou de vídeo, ou de vídeo. É, é só de... Isso aí, né? Na PSN, viu, galera? A gente joga aqui no PS4. Então, você que tem um PS4 aí, quiser jogar com a gente aí, fazer parte aí, colaborar e ser mais um personagem aqui nos nossos vídeos, Fiquem à vontade, hein? E se quiser participar também do nosso comando aí, o grupo tático GTOE, fique à vontade também. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Fazendo uma corrida de recuperação aqui, hein? Eu tava em décimo terceiro, ainda há pouco, já estou em terceiro, praticamente, em terceiro, é, tô em terceirão. É engraçado, tem três carros na minha frente e eu tô em terceiro. Ah, agora que eu entendi, o maluco que tá na minha frente, ele ainda não se ligou, mas ele não deve ter pego o cheque de fonte, meu. Ele tá na minha frente, mas eu que tô em primeiro. Ah, fala aí. Porra, bacana, hein? Essa galera é muito, muito apoiadora, vamos dizer assim, muito resiliente e participativa. A gente pede apoio, os caras apoiam mesmo, a gente pede pra se inscrever, eles se inscrevem, a gente pede like, e eles dão like. E o nome disso é audiência fidedigna e parceira. E isso é legal pro canal, eu tenho muito a agradecer. E a pedir a Deus que abençoe cada um de vocês todos os dias. Porque vocês são demais. Eu tô fazendo a minha corrida aqui, limpinha, sem rodar ninguém. Tem um cara aqui tentando me rodar, que tá horrível o negócio. Hum, agora eu bati na traseira de um cara aqui, sem querer, rodei ele. Agora ele vem seco aqui em cima de mim, ó. Olha, tem um maluco rodando ao contrário, o cara tá causando, o cara tá só causando caos aqui, ó. Vou dar pra dar na corrida que a galera já viria jogando, galera. É, eu tô aí pra tu assistir, é. E aí, salvou aí o B11? Funcionou? Funcionou. Oh, bom, que bom. Tem que travar no... Eu só preciso controlar aqui, ó, pra fazer isso aqui, ó. O cara quer rir, mas todas as corridas que ele tem, a maioria de vocês, não foi ele, não foi ele. Não, é o que tu deixa, né? É, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei, você vê que a galera lá do canal do Lipão tem deixado aí ganhar pra caramba. Eu acho que eu vou ganhar essa corrida, hein. E é isso aí. Hashtag Hélio Grindão Primeirão. Merece o like, hein? Merece, merece a inscrição, merece que ative o sininho, merece até que você compartilhe. Com os amigos aí, dá essa moral pro canal. Agitação, tu perdeu uma corrida rápida, NASCAR bacana, né? E foi divertido, foi legal. Fiz uma corrida de recuperação aqui que me surpreendeu. E por último, eu ainda bati acidentalmente num cara, rodou o carro do cara, em seguida eu bati acidentalmente em outro cara, o cara rodou também. Ele tentou bater em mim, acho que foi ele que tentou bater em mim. E acabou que eu fiquei em primeirão. Hashtag Hélio Gringo Primeirão. Como diz o amigo Lipão, papel e caneta na mão. Aulas. Exatamente. Tá aí galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que a gente fica por aqui. Eu, Hélio Gringo, fui. Tamo junto e misturado, porém dormindo separado. É o avanço da tropa Tô sempre em busca É o corre das notas Conta bancária ficando mais gordo Beat já olha, descreuxo e me nota Porra É o avanço da tropa Tô sempre em busca É o corre das notas Conta bancária ficando mais gordo Beat já